Olá, um ótimo dia pra você que nos acompanha. Neste sábado, uma massa de ar seco toma conta do centro-sul do país e garante o tempo firme na maior parte das regiões. E olha só, não chove em todas essas áreas claras do mapa. A expectativa é que o sol predomine entre variação de nebulosidade. Nuvens baixas até podem se formar, principalmente pela manhã. Isso devido à passagem de uma corrente de ar subtropical, levando ventos em altos níveis da atmosfera, mas serão insuficientes para provocar chuva. Com a frente fria avançando pelo oceano do sudeste para o nordeste do país, pancadas de chuva podem cair, especialmente nas áreas do litoral do Espírito Santo e também aqui da Bahia, onde são esperados volumes em torno de 20 milímetros. Nas demais localidades, a chance é de chuva pequena. Estão esperados também volumes nas áreas agrícolas. Já na maior parte da região norte, o tempo continua instável e a chuva não dá trégua, mas assim como nos últimos dias, deve ocorrer em forma de pancadas rápidas, intercalando com períodos de sol e também com calor. Quanto às temperaturas, a máxima pode chegar até 31 graus em Manaus, 28 em Natal, 32 em Cuiabá, 26 em Vitória e 21 em Florianópolis. Olha só, na região nordestina, as altas temperaturas continuam se destacando, mesmo com a possibilidade de pancadas de chuva bem isoladas. Olha aqui, Euclides da Cunha fica com 31 graus, Garanhus pode chegar a 28, Arueiras e Mombassa chegam até 31 graus. O agroclima fica por aqui, mas amanhã eu volto com mais destaques.